O primeiro lugar é que nós temos sete pessoas que estão a contar com o senhor, que é o senhor, que é o senhor, para nós, para nós, para nós. Então, vamos lá. Vamos botar o senhor no Brasil. O que é que eu faço? Agora, hein? E esse também é um pouco indiático. O que é que eu faço? É uma peça bastante importante dentro do nosso... É uma... O que é que eu faço? 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 Obrigado. 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 Obrigado.